A Escola Municipal de Educação Infantil, professora Inês dos Ramos, foi inaugurada como Parque Municipal de Educação Infantil, professora Inês dos Ramos, no dia 5 de abril de 1970, na administração de Oswaldo Samuel Macei. Inicialmente, a EMEI era dirigida pela professora encarregada Thais Rodrigues Neves da Cruz, e o primeiro corpo docente era composto pelas professoras Silene Pinesi Campanella, Evelia Asi e Tereza Aparecida Barrantes. Foram diretoras da Escola Maria Cristina Mora, Ângela Maria Manili Placiano, Valverei Aparecida Vitale Pacheco, Neide Aracre e novamente Silene Pinesi Campanella. A equipe atual da EMEI, professora Inês dos Ramos, está sobre a direção de Valverei Aparecida Vitale Pacheco e conta com 25 funcionários e 132 alunos. A patrona Inês dos Ramos nasceu no dia 7 de setembro de 1943. Ela era filha de Agostinho dos Ramos e Rafaela dos Ramos. Inês cursou o primário no curso escolar Bartolomeu Bueno da Silva e depois de formada lecionou no grupo escolar da Vila Prosperidade no SESI e no Parque Infantil Luiz José Jorgetti. Inês morreu de forma trágica no dia 3 de agosto de 1969, vítima de antropelamento. Comida deliciosa. Meu nome é Aldete Ramos Rosa Melo, eu tenho 67 anos, 37 anos de trabalhada na Prefeitura Municipal de São Caetano. Ah, eu gosto de tudo, principalmente fazer a comidinha deles, eu adoro. Mas o que me marca mais é quando eles acabam de comer, almoçar, jantar, né? Aí eles já sabem o meu nome. A Idete, a comida estava uma delícia. Ah, então é uma delícia essa sopa. Então aquilo é marcante para a gente, né? E eu fico muito contente com isso. A missão de vida que eu aprendi aqui foi tudo. O modo de trabalhar, tudo, tudo, convivência com as minhas amigas. E aprendi mais, né? E com as crianças a gente aprende também. Gravidez. Meu nome é Vandira, Vandira Roquefaula. Eu tenho 46 anos e trabalho aqui há 19 anos. Ah, eu acho que assim, foi dando... Assim, logo quando eu vim para cá, eu estava grávida da minha primeira filha de 18 anos, porque eu já tenho 18 anos. E assim, eu fui muito bem acolhida pela minha diretora, né? Que não só como diretora, ela era uma super mãe para a gente. E eu aprendi muito. Aí fui grávida de novo, tive minha outra filha, que tem 15 anos hoje. E muitas coisas além. E aprendendo valores. Eu me chamo Leila Aparecida Marques Coelho, tenho 48 anos, farei 29 anos de prefeitura. Nessa escola eu estou 27, 27 anos. Sou professora. Ah, assim, teve um congresso, acho que foi um dos últimos congressos que nós, que teve São Caetano, de educação. Nossa, a gente... não, todas as atividades a gente fica à noite, vem fora de horário, tudo tal. Mas a gente estava, assim, super cansado, super. Mas saiu, simplesmente, maravilhoso. Sabe, assim, então são coisas que você trabalha o ano todo com ele. As formaturas são muito gostosas. É trabalhoso, é. Mas assim, você vê, né? Uma criança, como ela chega, pra mim, eu sou do grupo 5. Como ela chega? Foi trabalhada, do grupo 2, 3, 4. Ela chega de um jeito. Quando ela sai, você vendo aquele crescimento, o que ela se desenvolveu, o como ela está agindo diante de todos. Nossa, isso não tem. Isso não tem o quê? Certo? E é isso que vai acontecendo. Eu acho que são todos os dias. Um dia após o outro. Mas isso você vê o crescimento da criança. E nós estamos aqui pela criança. Antes de mais nada. Então, isso são acontecimentos no dia a dia. Sabe, o avanço da criança. Mesmo aquele com mais dificuldade, que você... Aquele você pega mais. Aquele porque... Aquele que vai, vai. Aquele que tem mais dificuldade, você tem que ir mais devagar. Tudo tá. Então, quando você vê aquilo fluindo... Nossa! Não tem. Não tem valores. Não tem valores pra progrir isso. É amor, respeito, carinho, amizade e a paz. Projetos e livros. Meu nome é Eva Verley. Eu tenho 64 anos. Trabalho aqui há muito tempo. Entrei na prefeitura em 73... 72. Então, tenho muito tempo de prefeitura. De muitos congressos. Participamos de projetos maravilhosos. Projetos de arte. Fizemos uma época, um projeto com a USP, com a doutora Maria da Glória Seber. Aí, São Caetano lançou um livro. Então, foi feito aqui na escola. Foi um projeto maravilhoso. As inclusões, eu acho que marcaram muito a gente, porque a nossa escola sempre trabalhou com inclusão. Então, a gente trabalha muito antes dessa lei estar vindo pra cá. Então, trabalhamos muito com esse tempo. E os projetos, né? Os projetos que as meninas fazem, projetos de artes, projetos de meio ambiente. Então, tudo isso marcou muito. O que eu mais gosto são das crianças. Eu acho que não tem preço você chegar na escola de manhã e ter essa energia boa, essa criançada sempre alegre, feliz. Porque criança é feliz, né? Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que não tem preço. Eu acho que não tem preço. Obrigado.